Fala aí rapaziada, eu adquiri esse boneco aqui tem pouco tempo, acho que tem uns 10, 15 dias no Mercado Livre, certo? Gostei muito desse boneco quando eu vi a imagem dele e como eu tô colecionando bonecos da linha aí de terror, capa, escudo, fantasia né, acho que é assim que chama de fantasias este boneco ele veio bem a calhar aí na minha coleção né, na minha nova coleção que eu estou fazendo e comprei ele, porém ele falta vários acessórios né, eu não sei o nome desse boneco, certo? Se alguém que tá assistindo o vídeo aí souber, mandar para mim, eu agradeço, ele é um boneco bem articulado, certo? Tem algumas articulações, algumas imperfeições que poderiam ser melhores né, que poderiam estar melhorando as articulações dele, mas mesmo assim ficou bacana o boneco, certo? Ele tem de altura, ele tem do chão ao final do casco aqui ó, 19 cm, com o braço aberto aí deu 26 cm, certo? Então ele é um boneco bem bem robusto, certo? Tendo em vista aí que aqui ó, os braços dele né, a mão né, ele é um boneco bem imponente, tem essas articulações que eu falei, aqui ó, articulação no ombro, articulação no cotovelo e é isso aí, só articulação no ombro e articulação no cotovelo. Aqui ó, na no punho também gira, no punho também gira, certo? Na verdade gira junto o bracelete dele. Esse também gira, na cintura ele tem movimento na cintura, faz essa rotação de cintura, aqui ó, roda, roda bem a cintura dele, dá para fazer algumas poses legais com esse boneco. O pescoço dele só movimenta para um lado e para o outro, né? Não tem inclinação lateral e nem frontal, ele não vai para frente, mexe nem para trás e nem se movimenta de lado. Ele só gira, gira sobre o eixo, né? Que é o pescoço. Esse sobretudo que ele está usando, muito bem detalhado ó, tem aqui uns desenhos como que se fossem umas runas e em relevo. Aqui ó, a costura dele aqui também é em relevo e ele é borracha, emborrachado, né? É uma borracha, certo? Muito legal. Aqui ó, perfeito as articulações. Aqui já é um plástico duro, aqui ó, não é mais borracha, não é mais borracha, o chifre dele é de borracha, a escultura do rosto, é desculpe, né? Muito legal. E esse boneco, ele tem essa articulação aqui ó, bem na virilha, aqui no... Só que é pouco, para trás não vai muito. Tem uma articulação no joelho e tem uma articulaçãozinha aqui ó, no tornozelo. Então ele realmente é limitado? É limitado, mas ele tem lá as suas articulações, também, certo? E aí dá para você tirar algumas poses com esse... com esse boneco aqui. Ficou legal, gostei muito, caiu perfeito na minha coleção. Como eu estou colecionando aqui uns anões e tudo, ficou legal aí para fazer o combate aí com os anões, certo? E aí... Tá aí os meus anões do lado dele. Eu tenho aqui um... um Gerald Eriva, porém não vou mostrar. Tá guardadinho ali. E eu vim mesmo para mostrar este personagem aí de chifre, que eu não sei o nome dele. Quem souber aí, manda para mim na inscrição aí. Falou rapaziada, até mais, valeu!